A segunda edição do evento Inova Portos, um futuro inteligente para o setor portuário, teve início nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, na cidade de Santos, litoral paulista. Estiveram presentes profissionais de tecnologia, inovação e de complexos portuários de várias regiões do Brasil, com destaque para a delegação do Porto de Itaqui, no Maranhão, que sediou o evento em 2021. Entre os temas que tiveram destaque neste primeiro dia estão a implantação da cultura de inovação nas organizações e a chegada do 5G ao Brasil. O Inova Portos tem sequência nesta terça-feira, dia 23 de agosto. Acho que foi um dia muito proveitoso, dinâmico, onde a gente viu na prática o que está acontecendo, exatamente os terminais, todas as discussões que estão servem por terminais, na claração de novas soluções energéticas, soluções de IoT. Então, amanhã nós esperamos sempre que, com o mesmo dinamismo, vamos trazer uma discussão sobre ecossistemas de inovação e aí vai ser um debate muito importante que a gente vai ter que aprofundar depois aqui na cidade de Santos, para a gente ter um ecossistema que funcione e que traga muitos frutos aí para toda a comunidade popular. Além disso, vamos falar também de transformação digital, vamos falar também sobre startups, financiamentos. Então, amanhã o dia também vai ser muito importante. A gente convida também quem nos acompanhou pela telinha aí para continuar nos acompanhando, porque a gente espera que amanhã também outros ensinamentos e outros casos de sucesso que vão compartilhar, se a gente tem certeza que vamos construir um futuro ainda melhor aqui para o Corpo de Santos e para a cidade. Obrigado. Obrigado. Amém.